RockShox 2021. Estamos em março de 2020, falando sobre lançamento de 2021. O tempo já passa rápido, fazendo isso dá a impressão que a gente acelera ainda mais o ponteiro do relógio. Mas de qualquer forma, é assim que a indústria está fazendo nesse momento. Pelo menos as alterações são relevantes e eu acho que isso vai dar uma mexida nessa concorrência Fox e RockShox. Considerando que eles não estão empurrando o preço para cima necessariamente, eu acho que quem sai ganhando são os consumidores. Quem gosta de RockShox ou quem gosta de Fox. RockShox, a linha totalmente redesenhada com o objetivo claro de fazer uma suspensão ainda mais leve e com cuidado especial com a rigidez. Principalmente as suspensões para cross country. Nos últimos anos, tanto RockShox quanto Fox, eles sacrificaram muito rigidez em detrimento do peso. E parece que a RockShox agora encontrou um ponto para neutralizar isso. Tanto é que eles abriram mão do Crown, da parte de cima de carbono. Fizeram de CNC usinado justamente para tentar segurar não só o custo, mas conseguir trabalhar peso sem comprometer rigidez. É um indício muito bacana de que ainda existem muitos componentes de alumínio que eles conseguem ter uma melhor eficiência que o carbono com um custo muito baixo. Um exemplo que eu sempre comento, por exemplo, avanço de guidão. Eu fico vendo as pessoas gastando fortunas por avanço de carbono. E em geral, os avanços de carbono, eles são mais pesados do que o de alumínio. E são 20, 30, 100 vezes mais caros. Voltando para a suspensão. Seed SL Ultimate, que é a suspensão de cross country. 100 milímetros de curso, o que até então é o tradicional. 32 milímetros de diâmetro da canela. Redução de peso. Ela é 160 gramas mais leve do que a versão anterior. E ela é de 50 a 60 gramas mais leve que a concorrente direta, a Fox Stepcast 32. É uma das suspensões mais leves, ou pelo menos entre as duas principais do mercado, é a suspensão mais leve nesse momento. Eles redesenharam a suspensão toda. E todo o desenho, o objetivo era redução de peso. Mas todo o sistema interno foi alterado. Os caras se deram ao trabalho até de usar um óleo específico, que é mais leve. Que você consegue trabalhar com menos volume de óleo. Quando você diminui o volume, você tem que tomar cuidado. Porque quando o óleo esquenta, ele muda a volatilidade. Então muda o comportamento da suspensão e etc. Então eles reduziram o volume de óleo para ser mais leve. Usar um óleo específico. Tudo isso pensando no peso. Ela pesa 1.330 gramas. Daí tem algumas fotos na internet, 1.200 e pouco. Porque 1.300 e pouco é quando... 1.330 gramas é quando você não cortou o tubo ainda. Quando você corta o tubo, em geral, você vai diminuir 40, 30 gramas. Então considere que a suspensão pesa 1.300 gramas. Existe uma tecnologia que se chama Debon Air. Ela faz com que a suspensão consiga trabalhar... As pequenas irregularidades, ela trabalha numa parte mais alta do curso da suspensão. Porque quando você precisa de realmente usar mais curso, você tem mais curso para usar. Mais leve, mais bonita, mais rígida, com melhor funcionamento. Em média, R$800 para a SL Ultimate e R$700 para a SL Select. É isso. Agora falando da Seed Ultimate e a Seed Select, que são as suspensões que provavelmente vão ser usadas pelas bikes ou pelas pessoas que querem uma bike mais agressiva, com mais curso, mais controle, que hoje em dia é difícil saber se é uma All Mountain, se é uma Trail Bike. Enfim, isso é o consumidor que vai decidir, ou provavelmente as empresas vão colocar nessa nova versão de Trail Bike, que aqui eles estão chamando de Down Cross. Que é o cara que ele quer descer bem, mas ele quer o Cross Country. Então, eles estão chamando Down Cross, porque o que aconteceu foi que essas modalidades se sobrepuseram. No início, o pessoal do All Mountain, do Trail, eles literalmente só queriam brincar com a descida. Agora eles querem brincar com a descida, mas eles não querem perder, não querem comprometimento nenhum, ou eles querem até ganhar performance em todo momento que ele não estiver descendo. Essa suspensão, ela fechou um gap que a RockShox tinha, porque ela só tinha a Seed e a Pike. A Pike é uma suspensão muito pesada para quem quer performance além da descida. Então agora, todo mundo está satisfeito com a Seed Ultimate. É uma suspensão de 120mm com 35mm de diâmetro da espiga. As mesmas tecnologias, as mesmas preocupações de peso, funcionamento da Seed SL Ultimate. A de 120mm com 35mm é uma suspensão mais robusta. Ela pesa 1.550 gramas. Na verdade, depois que você corta o tubo, é uma suspensão de 1.500 gramas. A versão Ultimate, você tem o paralamazinho com o parafusinho, então você não precisa mais prender com o enforca-gato. Então você tem a top de linha, que pesa 1.500 gramas, 1.600 gramas, com toda a parafernália, paralama e etc. Ela custa 900 dólares. E o modelo Select é 100 dólares mais barato. Falando da suspensão traseira, Deluxe, é uma suspensão extremamente leve. Eles trabalharam tanto a questão do peso e do volume, é uma suspensão extremamente compacta, é a menor suspensão que eles já fizeram, de volume, eles tiraram até a regulagem do retorno da suspensão. Para você regular o retorno, você vai lá, tira o reguladorzinho de baixo da suspensão dianteira, e daí você tem uma chavinha e você regula o retorno. A suspensão pesa apenas 227 gramas. Ou seja, se você tiver com um combo Seed, com a Deluxe atrás, se for uma bike de cross-country, com a Seed SL Ultimate na frente, provavelmente você tem chance de montar uma bike, uma das mais leves do mercado, sem muito esforço, porque, querendo ou não, a suspensão é um dos componentes mais pesados da bike. O que faz sentido é você investir mais no equipamento que ele é um dos mais pesados e um dos que mais interfere no comportamento da bike. Então, se você tiver que levar em consideração um upgrade que vai melhorar não só peso, mas performance, suspensão sem dúvida nenhuma. Entendendo que a RockShox, se ela se preocupou não só com o peso, mas com o funcionamento e eficiência, sem dúvida nenhuma, é um upgrade que vale a pena colocar na lista dos desejos. Como eu disse, em relação a essa comparação Fox e RockShox, elas são suspensões, quando você vai andar nas duas suspensões, elas são realmente muito diferentes. Elas são tão diferentes que é difícil você julgar se existe uma que é muito melhor do que outra. Por quê? Porque se você está acostumado a andar em RockShox, como eu sempre tive, se você anda numa Fox, você acha ela muito estranha, muito xoxa, com um comportamento muito diferente. Se você se propõe a tentar entender e descobrir qual que é a regulagem ideal da Fox para você, você aprende a gostar. Não é que você aprende, você descobre que é uma suspensão fantástica, como eu descobri. Eu sempre gostei de RockShox, daí eu peguei uma track que vem com Fox, demorei meses para descobrir a regulagem ideal. Depois que eu descobri a regulagem ideal, amo a Fox. Só que qual que é o problema? Daí eu peguei a Volcano, que vem com RockShox. Daí eu redescobri o quanto legal é andar com RockShox. Hoje em dia, sinceramente, eu teria uma dificuldade muito grande de decidir qual eu ficaria, se com RockShox ou com Fox. Nesse momento, enquanto não houver o lançamento da nova Fox, eu iria com a RockShox, sem dúvida nenhuma, de olho fechado. Eu acho que é isso. Qual que é a opinião de vocês? Qual que é a suspensão que vocês preferem? Eu gostaria de saber, ter ideia, qual que é esse percentual? Qual suspensão você prefere? Fox ou RockShox? Independente de qual o modelo, qual a categoria, qual o preço. Acho que é isso. Tchau, bons treinos. Isolados, né? Tchau.